É bom a gente lembrar que nós somos um país muito especial nessa área, né gente? Nós reduzimos 82% o desmatamento. Nós temos uma matriz energética que tem hidrelétrica, solar, eólica, biomassa. Nós temos, somos um país que no mínimo, no mínimo, todo automóvel dirigido pela senhora, Dona Tânia, e para vocês, senhores e senhoras, usa o que? Etanol. No mínimo, 27,5%. É na mistura? Então, não move um carro no Brasil sem etanol. 27,5%. Além disso, você tem flex-fio. Óbvio, já entraram, né? Nós temos uma agricultura de baixo carbono. A nossa agricultura hoje tem... Ou seja, nosso programa, nosso plano agrícola, agrícola e pecuário, ele hoje prevê todo um financiamento para a agricultura de baixo carbono. Plantio direto sobre a palha. Ela está querendo tirar... Um número. Não vão, vocês vão escutar lá no dia. E aí E aí E aí E aí E aí